Olá, alunos do oitavo ano, muito bom dia. Eu sou a professora Luanda, de Projeto de Vida, e estamos começando mais uma aula especial, que é o nosso acolhimento. Hoje é a parte 2. E temos aqui conosco uma presença, uma convidada muito especial. Eu costumo dizer que é a nossa grande influencer, uma das influencers aqui do Centro de Mídias, que é a Duda. Então, vou pedir para ela se apresentar aqui para a gente. Bom dia, Duda. Tudo bem? Muito bom dia, Pro. Bom dia, estudantes e professores que nos acompanham. Meu nome é Maria Eduarda, tenho 12 anos, e sou estudante do sétimo ano da Escola Professor Dr. Giovanni Batista Raffo de Suzano. A Duda hoje é a nossa porta-voz aqui no chat. Então, ela vai acompanhar a participação de vocês. Vamos começar a nossa aula, então? Vamos. Então, vamos lá. Observe aí na tela o nosso acolhimento, parte 2. E qual é o objetivo da nossa aula hoje? A gente vai retomar a importância dos quatro pilares da educação para sustentar as ações da escola, bem como auxiliar o estudante na formulação do projeto de vida dele. Na aula passada, no acolhimento, parte 1, a gente falou desses quatro pilares, a gente falou quando surgiu, surgiu junto com a ONU, na verdade, com a Unesco, que é uma das agências da ONU, e que visa proteger a educação, a ciência e a cultura. E hoje a gente vai ver os outros dois pilares que faltaram. Quais são as competências socioemocionais? Eu vou pedir para a Duda ler para a gente, para ela participar da aula. Vamos lá, Duda? As competências socioemocionais dessa aula são autoconfiança, curiosidade, empatia, resiliência, abertura ao novo e imaginação criativa. Então, percebam que são várias as competências hoje trabalhadas nessa aula. E para a gente começar a nossa aula, a gente sempre tem uma mensagem inicial que diz lá, a única forma de chegar ao impossível é você acreditar que é possível. Está lá no livro Alice no País das Maravilhas, que a gente sempre fala muito desse personagem que é a Alice. E essa frase quer dizer o quê, Duda? Essa frase é muito importante, porque às vezes a gente não acredita que o que a gente vai fazer é possível, a gente fica com medo, mas basta a gente acreditar em nós mesmos, a gente ter confiança que tudo dá certo. Muito bem, basta dar o primeiro passo. Tem um monte de coisa que a gente acha que não consegue e a gente pode usar como exemplo o esporte, a arte. E, de repente, quando a gente consegue realizar aquilo que a gente queria muito, muitas vezes até um grande sonho, um grande objetivo, a gente percebe que a gente consegue muito mais daquilo que a gente sabia ou daquilo que a gente achava que conseguia. Então, a mensagem da Alice é essa. Para a gente chegar àquilo que a gente pensa que é impossível, basta a gente achar, acreditar na gente mesmo que nós conseguimos, que isso é possível. Então, continuando, vamos retomar, observe aí na tela, os quatro pilares da educação. Então, a gente falou que esses pilares são essenciais na educação, afinal, a nossa escola precisa formar o nosso aluno, o nosso estudante, não apenas na parte cognitiva ou intelectiva, mas também na parte emocional. Daí a grande importância do projeto de vida. E hoje a gente vai ver, já dando um spoiler, que a gente vai ter um joguinho das emoções. Então, o projeto de vida é para a gente falar sobre os nossos sonhos, os nossos objetivos, o autoconhecimento e também as nossas emoções, tristeza, alegria, raiva, enfim. Então, continuando, agora é o momento de conhecermos outros dois pilares da educação e sabermos qual a importância dele ou deles na construção do nosso conhecimento. Então, como eu disse, para essa aula, a gente vai falar do aprender a conviver, já que é um aprendizado a gente conviver com pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com pontos de vista diferentes, e aprender a conhecer. E quando a gente fala em aprender a conhecer, não é apenas a parte intelectiva ou cognitiva, não é apenas conhecer aquilo que a gente chama de conhecimento formal, ou aqueles componentes curriculares formais, mas também a questão do autoconhecimento, que a gente falou bastante na aula da semana passada. Na aula, não, no nosso acolhimento, já que essas duas semanas é uma acolhida, é um grande acolhimento. Então, esses são os dois pilares, aprender a conviver e aprender a conhecer. E para a gente falar, já que o foco dessa aula é a gente falar sobre o aprender a conviver, eu quero que vocês observem essa imagem aqui e digam aí no chat o que ela quer dizer, o que ela nos diz sobre convivência e conhecimento. Então, dois minutos para vocês participarem e a gente já retoma. Obrigado. 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 Por aí, a gente tem bastante interação aqui no chat. A professora Vera Lúcia está falando assim que depende do ponto de vista, do amadurecimento e da situação. A gente tem a professora Maria falando assim que é respeitar o tempo e o espaço. Muita gente falando que depende do ponto de vista. A gente falando que cada um pode aprender de forma diferente. Os alunos do Vita e Mauá dizendo que cada um tem um ponto de vista. Tem bastante interação aqui. Muito bem. Eu já agradeço as colaborações, as participações e já aproveito para perguntar para a Duda. Duda, como é que você lê essa imagem? Como é que você interpreta? É como os alunos falaram. É uma imagem que a gente vê que, independente da pessoa, depende só do ponto de vista, depende da situação, do momento em que a gente estiver. E a gente observar direitinho, cada um tem um ponto de vista diferente. Muito bem. Eu já agradeço o Anderson, que estava aqui dando aula para o sétimo ano, que foi a aula anterior a esta. Eu sei que tem muitos professores de projeto de vida que maratonam as aulas de projeto de vida. E ele quem fez, foi ele que fez essa imagem aqui para a gente, colaborando para as nossas aulas. O que a Duda falou está certíssimo, inclusive as outras colaborações. Vamos imaginar que esse sujeito aqui seja o Zezinho. E esse aqui, o Luizinho. O Luizinho está falando que essa imagem é 6. O Zezinho está falando que é 9. Vamos imaginar a inversão. Vamos supor que esse sujeito daqui venha para cá e esse para esse outro lugar. não mudaria o ponto de vista? Na verdade, a gente fica discutindo a respeito de uma coisa e bastaria a gente mudar de posição. Como eu disse, se o Luizinho trocasse de posição com o Zezinho, ele não veria o mundo de outra forma? Às vezes, a gente fica insistindo num ponto de vista. Acho que a professora falou na questão do amadurecimento. Isso é muito importante, que, conforme a gente amadurece, conforme o tempo vai passando, as perguntas vão mudando e as respostas também. Consequentemente, o nosso ponto de vista também muda. Então, na verdade, o que essa imagem nos mostra é que a imagem pode ser vista como 6 ou 9. Basta o lugar que eu me coloco. Se eu trocar de lugar com o outro que enxerga de uma forma, consequentemente, eu mudaria de opinião. E a gente também pode ler essa imagem com aquela questão de que não existe certo ou errado para muitas perguntas, para muitas questões. de acordo com o ponto de vista, de acordo com a minha cultura, com o meu modo de ver o mundo, com o meu modo de enxergar, eu mudaria de opinião. Enfim, daria para a gente falar um monte de coisa sobre essa imagem, mas a gente tem um certo tempo da nossa aula e a gente vai prosseguir. Então, continuando aqui na tela, por gentileza, só para resumir, sintetizar o que a gente acabou de falar, respeitar as diferenças não significa abrir mão de nosso próprio ponto de vista. Respeitar as diferenças significa ser flexível e buscar compreender pontos de vista e jeito de ser diferentes do nosso, que tem a ver com o pilar da educação. Não tem a ver, Dudinha? Sim, tem bastante a ver com todos os pilares da educação. Qual é o pilar, principalmente, que tem a ver com essa imagem que o professor Anderson fez para a gente? Aprender a ser? A ser e a conviver, não é? Porque imagina a gente convivendo em uma sala de aula com alunos com opiniões diferentes, realidades diferentes. Imagina a gente gritando, não conseguindo conviver. Então, a imagem ilustra que a gente pode, sim, aprender a conviver com quem pensa diferente da gente. Então, continuando aí na tela, agora é o momento de a gente falar sobre a talentosa aqui da Duda, que, inclusive, quando a gente a convidou aqui para a nossa aula, a gente falou assim, Duda, faz um lettering. Na verdade, eu confesso a vocês que eu não sabia o que era lettering. Gente, eu fui investigar, fui pesquisar para entender. E a nossa proposta mão na massa hoje é justamente o lettering. Eu vou pedir para a Duda mostrar um que ela fez. Observem aí na tela, por favor. O que diz a sua frase, Duda? Acreditar que você pode já é meio caminho andado. Muito bem. Explica para os alunos que estão em casa o que é o lettering, em poucas palavras. Lettering é você pegar uma frase, uma palavra, e transformar em uma arte, em algo que possa ficar decorativo para as pessoas verem. Inclusive, uma das nossas propostas era o marca-texto. A professora Maria Fernanda, que deu aula para o sexto ano, fez um. Mostra para os nossos alunos do oitavo ano o lettering em forma de marca-texto que a professora Maria Fernanda, mais conhecida aqui como Mafê, fez para a gente. Então, percebam que ela fez um desenho, mas poderia a frase que a Duda fez na folha sulfite estar nesse marca-texto. Então, eu já vou lançar um desafio aqui para o oitavo ano. Qual vai ser o desafio? Eu vou desafiar os alunos do oitavo ano a fazerem um marca-texto com essas letras que os alunos chamam de lettering e compartilharem nas redes sociais. Inclusive, já aproveito para dizer que o Projeto de Vida criou uma página no Instagram que se chama Projeto de Vida CMSP. Repetindo, Projeto de Vida CMSP. Então, marque a gente ou nessa página ou naquele hashtag eu no ser MSP. Porque a gente vai selecionar alguns e vai compartilhar. Duda, fala a sua página também. Eu sei que é o oitavo ano, mas a Duda posta, publica resumos das aulas do sétimo ano e lettering também. Então, fala para os alunos do oitavo ano qual é a sua página no Instagram para eles seguirem. Minha página no Instagram é arrobaestudio__com__duda Lá eu faço posts, desenhos, lettering também e posto resumos das aulas do sétimo ano. Então, muito bem. Então, não deixem de seguir a Duda. Então, voltando ao assunto do lettering, observe aí na tela o que é preciso para fazer o lettering. É muito simples. A gente precisa de canetinha ou lápis de cor. A Duda, no caso, fez aqui o dela com canetinha e a professora Maria Fernanda também. E você pode fazer em cartolina ou papel sulfite. Você pode colocar nesse marca-texto ou uma frase, como a Duda fez, ou colocar o seu nome, o nome da matéria, já que você pode fazer vários marca-textos. A Duda trouxe uma outra frase também, não trouxe, Duda? Duda, mostra aí na tela para os nossos alunos do oitavo ano, por favor. Muito bem. Lê para a gente a frase. Está escrito na frase Tire seus planos do papel. E essa frase é muito importante se a gente pensar em projetos de vida, principalmente no começo do ano, não é, Duda? No começo do ano, a gente não faz aquelas listinhas do que a gente quer alcançar durante o ano? Não adianta a gente fazer a listinha se a gente não tirar o que a gente quer do papel. É importante a gente deixar no papel, até para a gente lembrar aquilo que a gente almeja, que a gente quer alcançar no ano de 2021, mas também é importante o esforço. A gente tirar aquele plano, aquele projeto do papel. Se a gente pensar que projeto é projetar-se, se lançar em busca de algo, então, lembrem-se que, para concretizar esse objetivo, ou esse plano, ou esse projeto, é preciso tirá-lo do papel. Agora é o momento da nossa aula. Tem professor com dúvida em relação, em respeito ao lettering, ou vamos prosseguir? Sem dúvidas? Não, nenhuma dúvida. Só o pessoal mandando bastante bom dia aqui. E a aula está muito boa, tem gente falando. Ainda mais com a presença da Duda. A gente sempre fala que a presença de um aluno aqui no estúdio é essencial. E esse lugar, sem dúvida, é também do aluno. É preciso que ele ocupe esse espaço. E a gente fica muito feliz quando a gente tem alguém, como a Duda, aqui no estúdio com a gente. Então, continuando a nossa aula, a gente vai, como eu disse para vocês, para compartilharem ali na hashtag ou na página no Instagram, projetos de vida, CMSP. Agora a gente vai para o nosso jogo. Mostra aí para os nossos alunos que estão em casa o que eles precisam fazer para conseguir elaborar o dado para o jogo. Eu vou pedir para a produção focar agora no papel da Duda. Muito bem. Percebam que a gente desenhou numa folha, num papel de sulfite, com uma régua. E só voltando agora o que está na tela do PowerPoint, percebam que vocês irão colocar algumas emoções. Quais são elas? A alegria, a tristeza, a raiva e o nojo. E detalhe, percebam aí que tem o desafio. Qual que é a ideia? A ideia é ficar dessa forma aqui. Vocês irão recortar. Eu vou pedir para a Duda ir mostrando, até para a gente manter a distância aqui das nossas aulas de protocolo. Então, depois de fazer com a régua no papel de sulfite ou na cartolina, como vocês preferirem, vocês irão recortar. E vai ficar como, Duda, depois que eles recortarem? Quando vocês recortarem e colarem, vai virar esse cubo aqui, esse dado. Com todas as emoções que vocês colocaram. E aí eu vou jogar uma vez com a Duda e depois eu vou mostrar as instruções aí na tela para ficar mais dinâmica a aula. O que vocês farão? Então, como está só nós duas aqui, a gente tiraria para ou ímpar para decidir quem começa. Mas como é só a professora, a Duda que vai começar falando sobre as emoções dela. Então, eu vou jogar o dado. Então, com licença aqui, Dudinha. Então, eu vou jogar. Já caímos num desafio. Vamos pedir para os professores colocarem um desafio fácil para a Duda. Ou para a professora. Desde que não seja cantar. Eles colocaram? Ainda nada. Então, vamos prosseguir, que a gente tem o tempo. Joga novamente o dado. Vamos ver se cai numa emoção. Alegria. Alegria. A Duda, conte para nós. Aí, detalhe, explica para os nossos alunos que tem as cartinhas, as fichinhas que você vai ler agora. Vocês vão jogar o dado. Na emoção que caí, vocês vão pegar um papelzinho da cor que está no dado e vão ler o que está escrito atrás. Aqui, no caso, está escrito. Conte duas coisas que fazem você ficar alegre. A primeira coisa que me faz ficar alegre é ficar com a minha família, com os meus amigos, e me divertir. E a segunda coisa que me deixa feliz também é ficar ali um pouco, tirar um tempo para ficar no cantinho lendo, ler um livro, tirar um tempo para... Muito bem. Agora é a minha vez. É isso? É. Então, vamos lá. Vou jogar aqui. A alegria também. O que me traz alegria? Visitar minha família me traz muitas alegrias, até porque minha família está no interior, está longe. Então, toda vez que eu posso visitá-los, apesar de que, com esse período de pandemia, eu fiquei meses sem visitar a minha família, é o que me traz hoje muita alegria. Agora é a sua vez novamente, Duda. Mais uma vez, para a gente começar a encerrar a nossa aula. Saudade. Isso é difícil, hein? Tem muitas saudades que eu tenho. Mas uma saudade que é muito grande que eu tenho é da nossa vida, né? Antes da pandemia, estar com os amigos, com a família, poder se abraçar, estar todo mundo junto. Dá muita saudade. Muito bem. Às vezes, eu tenho saudade até de coisas que nem existiram, sabe? De momentos que nem existiram. Eu sou uma pessoa bem saudosista. Enfim, ficou uma ilustração aqui do que é o jogo. Eu vou mostrar agora na tela para vocês algumas instruções, até para que vocês possam fazer em casa. Se for possível, eu peço que os professores também participem das aulas e publiquem, eles jogando com os alunos, mesmo que seja remotamente, numa roda de conversa online. Então, olhem lá. Os cartões. Faça cartões com perguntas sobre as emoções. Então, a gente deixou as emoções aqui. O que deixa você triste? O que deixa você alegre? O que deixa você com raiva? Que são justamente aquelas fichinhas que a Duda pegou, coloridas, conforme a gente joga o dado. Lembrando que a aula está lá no repositório e depois o professor pode pegar as instruções e repassar aos alunos. Aí tem outras perguntas. O que faz quando você se sente triste, para a tristeza passar? O que você pensa quando está triste? Qual é a sua lembrança mais alegre? Conte duas coisas que fazem você ficar alegre. Percebam também que esse jogo, além de a gente poder falar sobre as nossas emoções, envolve também o autoconhecimento. Porque se eu for jogar com outro colega de classe, consequentemente, eu irei saber quais são as alegrias e as tristezas desse colega. E, por último, tem lá a questão do nojo, já que uma das partes do dado envolve o nojo. Se o sujeito que está jogando tem nojo de insetos, conte duas coisas que fazem você sentir nojo. E, aqui, por último, é a regra do jogo, que, na verdade, a gente mostrou, primeiramente, como é que joga. A gente inverteu aqui a aula. Em vez de a gente começar explicando as regras, eu e a Duda começamos o jogo, até para ilustrar, e agora a gente está repassando com vocês essas regras. Então, diz lá, esse jogo pode ser jogado em dupla ou com a sala inteira. Se tiver mais alunos, mais de dois, não tem problema. Então, tire par ou ímpar para ver quem começa. O primeiro participante joga o dado de acordo com a emoção que cair. E aí ele vai tirar uma cartinha referente a isso. Uma cartinha referente à alegria, referente à tristeza, referente ao nojo. Então, tem lá o exemplo. Se o dado cair na emoção raiva, o participante tira uma cartinha referente a essa emoção e responde. Então, ele vai responder o que faz ele sentir raiva, por que ele está com raiva. Enfim, é o momento dele falar sobre essa emoção, sobre essa sensação, ou sobre algum momento que ele está passando. Se cair o dado no desafio, o participante terá que cumprir o desafio que os outros participantes determinarem. Esse desafio pode ser pular dez vezes, cantar, correr. Vai da imaginação dos nossos alunos. Então, para fechar a aula, quais são os pilares que a gente aprendeu hoje, que, inclusive, a gente teve a participação da Duda? Foi aprender a conviver e a conhecer. Eu já agradeço imensamente a participação aqui da Duda. Fica um convite para vocês virem em novas aulas. A nossa aula está terminando e eu peço que vocês nos avaliem. Um grande beijo e uma ótima quarta-feira para todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.